Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês um site muito legal. Então, na verdade, é uma dica de site que eu acho que vocês vão adorar. Você entra no Google e digita Pixabay, o primeiro site aqui. É um site de imagens gratuitas, imagens, vídeos, ilustrações, enfim. E você tem grátis, gratuitos, você pode baixar quanto quiser. Então, obviamente, tem algumas situações em que é pago, mas a maioria é gratuita. Então, olha só. Aqui eu até já me loguei aqui. Você pode vir aqui fazer uma conta, logar, carregar imagem, e aí você compartilha suas imagens, suas fotos com o mundo inteiro. E isso é muito legal. Obviamente, você tem que tirar fotos sem profissionais, né? Não é qualquer foto que eles vão deixar aqui porque passa por uma análise. Tanto é que vocês olhem aqui, são fotos dos profissionais. Bom, olha aí quanta foto bonita. Aí você pode digitar tanto em inglês quanto em português, enfim. Vou digitar aqui natureza. O que vai aparecer? Lembrando, geralmente a primeira linha que está escrita aqui é... Cadê? Não, não é que não. É, está vendo? Tem cupom, enfim. Não, isso aqui é pago. O que importa é essa segunda linha, a partir da segunda linha. Imagens gratuitas de natureza. 536.869 imagens gratuitas. Então, qualquer imagem aqui, você pode baixar sem perigo nenhum de ser reclamado por direitos autorais. Então, aqui estou no popular. Imagens, todos os tipos de imagens. Você pode ter só fotos, imagens retoriais, mostrações, vídeos, orientação, horizontal. Pegar horizontal, por exemplo. Nós temos 465.000 categorias, enfim. Tamanho, preto e branco e por aí vai. Você pode escolher, olha que bonito. Nossa, agora essa aqui então, você clica nela. Aparece o nome da, sei lá, da pessoa ou de quem colocou. No caso, é Free Photos. Aqui os comentários, enfim. Mas olha que imagem, hein? E aí, para você fazer o download, basta clicar aqui, ó. Você ainda pode escolher o tamanho da imagem. Maior resolução, download. Aí, agradeço ao autor da imagem. Você pode dar uma doaçãozinha para ele. Enfim, por aí vai. Ou você pode mencionar ele no lugar que você for usar a imagem. Aí, eu vou clicar aqui na imagem. Nós acabamos de baixar. E está aí. Olha que imagem fantástica. Muito bonito, né? Aqui embaixo, na imagem patrocinada, o Shutterstock. Essas são pagas. Mas aqui aparecem imagens correlatas. Você clica aqui e vai aparecendo as imagens. Olha só que fantástico. Olha isso aqui. Eu adoro ficar navegando nesse site aqui. É nesse e no Pixel. É Pexel. Pexel. Como é que é? É Pexel. Acho que é Pexel. Já também coloquei como dica do canal alguns anos atrás aí. Pexel. Esqueci o nome. Acho que é Pexel. Só Pexel. Olha isso aqui. Ó. Cada imagem bonita, né? Bom, Lua. Vamos colocar Lua. Olha só, meu Deus. Olha essa aqui. Incrível, né? Obviamente, é uma montagem. Mas essa aqui também é uma das minhas favoritas. Parece que é a série Cosmos. Essa aqui... Ou seja, são imagens que... A gente fica... Dá uma sensação de paz, né? Na verdade, seja dito. Sol. Não tudo que for relacionado a Sol vai aparecer por aqui. Olha essa aqui, ó. Não tem imagem feia. Cada um é mais bonito que a outra. Olha essa aqui. Fantástico. Bom, e aí você pode clicar... Agora quero só vídeos. Só vídeos que tem a palavra Sol. Então, por exemplo, aqui... Você clica. Vai carregar o vídeo. Dá uma clicadinha aqui. E aparece. Você pode colocar a tela toda. Tá aí. Esse vídeo você pode baixar, usar da forma que você quiser. Gratuitamente. Essa que é a vantagem. Vamos ver mais uma aqui. Olha esse... Ah, esse leão. Esse leão eu tava vendo antes, cara. É incrível. Olha. Adoro isso aqui. Não tem som, né? Mas enfim. Olha só. Fantástico. Olha. Ih, rapaz. Não, esse aqui acho que é pago. Aqui, é patrocinado. Acabei. Às vezes a gente vai, clica e esquece de olhar. Aí não vai ter como baixar. Tem que pagar. Não quer pagar nada. Nós queremos tudo de graça. E por aí vai. Noite. Ah, não. Estrela. Céu estrelado. Céu estrelado. Vamos ver o que aparece. O que é isso, cara? Olha isso aqui. Adoro imagens desse tipo. Ah, somos em vídeo, né? Não é imagem em vídeo. Que chica. Putz, maneiro. Vamos voltar pra fotos. Só fotos. E essa aqui, olha. Um belo papel de parede, hein? Um belo papel de parede. É, ó. Não tem, tá vendo? Não tem imagem feia, cara. Não tem imagem feia. Sem chance. Que legal. Da astronauta. E por aí vai, tá vendo? Tem muita coisa. Olha isso aqui. Acredito, hein? Bom. Vamos dar uma olhada em ilustrações. Essa eu ainda não tinha olhado. Já é mais ilustrações, né? Tipo, castelinho e tal. E eu curto mesmo a foto. Vou colocar aqui imagens, né? Que é para escuro. Cachorro. Falar em cachorro, olha só. Tem uma, acho que foi Arara. Arara é muito colorida. Então a gente consegue ver os contrastes, as cores. Olha que chique. Essa aqui. Olha aqui. Essa aqui tá até arrepiada. Olha que bonito. Caramba, hein? Fantástico, né? Aí você digita, sei lá, oceano. Aí você escolhe o que você quer ir. Oceano, muitas cores. Fantástico. Física. Vamos lá. Física. Aí física, geralmente você quer ver coisa de física, parece de ginástica. Sei lá. Então vamos colocar matemática. Pronto. Ainda tem como confundir com física, de ginástica, de educação física. Bom, tá aí. Você pode baixar essas fotos tranquilamente, sem problema de direitos autorais. Vamos ver o que temos de vídeo nessa tag matemática. Crianças brincando, jogos criativos. É, legal. Se deixar o mouse em cima assim, ele carrega e dá uma prévia. Igual dos vídeos do YouTube. Simulação. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o vídeo, esse é o site que eu queria mostrar para vocês. Vamos voltar lá para ele. É o pixabay.com E eu acho muito legal. Então tá aí um banco de imagens incríveis para você usar nos seus projetos, nas suas necessidades aí. É incrível. Então, fica aí a dica. Espero que gostem. Se inscrevam no canal, acionem o sininho e nos acompanhem aí. Até mais.